Vale a pena ser fiel Dizer não pro mundo em frente e prosseguir Obedecer é o caminho para estar seguro Quando o mal surgir Não abra mão dos seus direitos Que com sangue Cristo conquistou na cruz Se ficar difícil é só aclamar o nome de Jesus Vale a pena acreditar Dizer sim pra Cristo e nunca desistir Obedecer tem seu preço Mas o benefício é ver o mar se abrir E quando achar que não tem jeito E ficar impossível carregar a cruz Lembre que você pode clamar o nome de Jesus Então é só aclamar Como Abraão no Moriá clamou Como Josué que no Jordão clamou Pode confiar Deus vai te livrar Ele é vial Então é só aclamar Como Bartimeu que por Jesus clamou Como Pedro que de uma prisão clamou Pode confiar Deus vai te livrar Ele ouvirá Ele ouvirá quem confiar Ele ouvirá quem confiar Ele ouvirá quem confiar o coração tá ficando tão bonitinha beijo amiga nem olha pra mim essa criatura é muito foda e a turma lindoidão na garagem do Araújo vai Jem vai Jem, dança dança tô no ministério de dança o dia hoje foi assim pastor, pastora gente, hoje eu vou gravar a nossa propaternização da geração marca da promessa e eu tô aqui desde cedo fazendo decoração espero que gostem, beijos cadê a Thay? oi Thay oi Thay também vai não vai tirar foto não nosso bolo em tudo posto naquele que me fortalece é o que deve então esse é o nosso lugarzinho da propaternização ainda não tá pronto não mas estamos organizando beijos, beijos Natal do cantinho que bonitinho gostei não é foto, é vídeo só eu é? não só eu não peraí que eu vou virar a câmera então esse é o nosso lugarzinho da propaternização ainda não tá pronto não mas estamos organizando beijos, beijos nosso bolo decoração fala aí Maranhão oi oi amor nada sai o dia a compaternização da geração marca da promessa o que é que você sentar pra lá aqui ó falta um obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir não abra mão dos seus direitos que com sangue Cristo conquistou na cruz se ficar difícil é só aclamar o nome de Jesus vale a pena acreditar dizer sim pra Cristo e nunca desistir a obediência tem seu preço mas o benefício é ver o mar se abrir e quando achar que não tem jeito e ficar impossível carregar a cruz lembre que você pode clamar o nome de Jesus então é só clamar como Abraão no Moriá clamou como Josué que no Jordão clamou pode confiar Deus vai te livrar Ele é vial então é só clamar como Martimeu que por Jesus clamou como Pedro que de uma prisão clamou pode confiar Deus vai te livrar Ele ouvirá quem confia ama vale a pena acreditar dizer sim pra Cristo e nunca desistir a obediência tem seu preço mas o benefício é ver o mar se abrir e quando achar que não tem jeito e ficar impossível carregar a cruz lembre que você pode clamar no nome de Jesus no nome de Jesus então é só clamar como Abraão no Moriá clamou como Josué que no Jordão clamou pode confiar Deus vai te livrar Ele é vial então é só clamar como Martimeu que por Jesus clamou como Pedro que de uma prisão clamou pode confiar Deus vai te livrar Ele ouvirá quem confia clamar então é só clamar como Abraão no Moriá clamou como Josué que no Jordão clamou pode confiar Deus vai te livrar Ele é vial então é só clamar como Martimeu que por Jesus clamou como Pedro que de uma prisão clamou pode confiar Deus vai te livrar Ele ouvirá quem confia clamar pode confiar Deus vai te livrar Ele ouvirá quem confia clamar O amor o amor 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 que? oming pode confiar se ân eu que? O amor que? Obrigado.